Olá, boa tarde. Hoje é a segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura inicia hoje. Atualização cadastral de beneficiários de projetos habitacionais. Ternos celebram Festa do Congado com apoio da Prefeitura de Uberlândia. E ainda, a Arena Sabiazinho completa 16 anos nesta segunda. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia iniciou nesta segunda-feira os atendimentos presenciais exclusivos para pessoas agendadas por meio do Portal Cidadão e que precisam atualizar seus dados de inscrição junto ao município em projetos habitacionais de interesse social. O procedimento é necessário para quem deseja seguir pleiteando o direito de se tornar beneficiário de programas habitacionais que venham ser implementados na cidade. Para fazer o agendamento, basta acessar a opção Habitação no Portal Cidadão. Apenas por meio de agendamento online, é possível receber atendimento na plataforma da Secretaria Municipal de Habitação, onde a atualização cadastral é feita presencialmente. Para novos cadastros, o agendamento online vai começar em 16 de outubro, com os atendimentos presenciais liberados a partir do dia 21. Para realizar qualquer agendamento na plataforma virtual, o interessado precisa criar uma conta no login gov.br, que foi desenvolvido pelo governo federal. No primeiro acesso, será feita a atualização dos dados com e-mail, endereço e o número de telefone celular, por exemplo. Após as devidas confirmações, o menu de serviço será liberado e o usuário deverá procurar pela opção Habitação para entrar no formulário de agendamento. As ruas centrais de Uberlândia reuniram milhares de devotos neste último domingo, no penúltimo dia de celebração da Festa de Congado. A programação é de responsabilidade da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O evento contou com transmissão inédita e comentada no canal da Prefeitura no YouTube. A notoriedade da festa trouxe convidados do Cultura Viva, ligado ao Ministério da Cultura e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Com 146 anos de história no município, a festa mantém a tradição, cortejo dos ternos, missa, coroação dos padroeiros e troca de coroas para os festeiros do próximo ano. Religiosidade, ritmo e legado cultural foram destaque no cortejo dos 24 ternos, ao longo da Avenida Floriano Peixoto, até a Praça da Igreja do Rosário. O prefeito Odelmo Leão acompanhou a celebração de fé à Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Com a benção das bandeiras realizada em julho, os festejos de encerramento tiveram início no fim de setembro, com missas e novenas diárias e o levantamento do mastro. A festa tem encerramento na segunda-feira, também conhecido como hoje, com a descida do mastro. Agora vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte à aula. Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. Inaugurada pelo prefeito Adelmo Leão em 2007 e considerada uma das principais estruturas esportivas do país, a Arena Sabiazinho completa 16 anos nesta segunda-feira, com uma trajetória que faz parte da história do esporte brasileiro. Isso porque nos últimos anos o local sediou grandes eventos como três decisões da Superliga de Vôlei Feminino, final da Superliga Masculina, Sul-Americano Feminino de Clubes e Torneio Pré-Olímpico Feminino de Vôlei, além de shows e artistas como Roberto Carlos, Slash, Backstreet Boys, Scorpions, dentre outros. Para que o espaço pudesse receber tantos eventos, o trabalho da Prefeitura de Berlândia por meio da Futel tem sido fundamental, especialmente no que diz respeito às constantes melhorias que são realizadas no local. Dentre as mais recentes estão os serviços de revestimento termoacústico e impermeabilização dos 6,5 mil metros de cobertura da Arena Sabiazinho, executados pela empresa Termjet Isolamentos Térmicos Limitada, com recursos do município no valor de quase 885 mil reais. As obras realizadas nas duas cúpulas do teto do ginásio visam reduzir a temperatura interna, melhorar a acústica do ginásio e reparar vazamentos que surgiram devido às ações do tempo. O mercado municipal recebeu centenas de pessoas neste último domingo, durante o Mercado de Pulgas. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento trouxe a exposição e comercialização de antiguidades. O propósito é manter viva a memória e a curiosidade entre diferentes gerações, por meio da conexão do passado e presente. Tradicional no calendário do mercado municipal, a terceira edição anual reuniu expositores dos itens mais variados e raros, como vinias, livros, louças e porcelanas, câmeras analógicas, brinquedos, objetos de decoração, cerâmica, entre tantos outros. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Sandra Ribeiro. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.